Olá pessoal, vamos dar continuidade a nossa aula, a nossa aula número 6 do Estatuto do Servidor Público de São Gonçalo. Vamos lá, eu parei em férias. Bom, o servidor terá direito a férias após ele completar 12 meses de exercício, né? E aí, São Gonçalo coloca uma proporção aqui, é como se fosse uma punição até, por você ter faltado. Então, se você faltou muito, você não tem direito a tantos dias corridos. Como é que funciona lá? Se você faltou menos de 5 vezes, tá? Então, vou colocar aqui, ó, dias corridos que você tem direito e o período de faltas. O período de faltas que você teve naquele ano, tá? Então, vamos lá. Se você faltou 5 vezes, mais de 5 vezes, se você não houver faltado mais de 5 vezes, ou seja, você faltou de 0 a 5, né? Você não faltou ou você faltou 1, 2, 3, 4, 5 vezes? Você tem direito a 30 dias de férias corridos, tá? Agora, se você faltou de 6 a 14 vezes naquele ano, de 6 a 14, você tem direito a 24 dias corridos. Agora, se você faltou de 15 a 23, né? Você faltou 15 vezes, 16 vezes, até 23 vezes, você tem direito a 18 dias corridos. Agora, se você faltou mais de 24 até 32, de 24 a 32, você tem direito a 12 dias corridos, tá bom? Então, fique atentos, tem muita, tem muito número aí, pode sim ter uma questão de prova sobre isso, ok? Bom, aqui eu repeti, 145, 149, não, outra coisa. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas terá direito obrigatoriamente a férias após cada período de 6 meses de atividade profissional. Para quem trabalha com raio-x é diferente, tá? Dos demais servidores, porque ele trabalha com substância radioativa, né? Então, quanto menos, tem um período, a cada 6 meses ele tem que tirar, né, férias e não pode acumular de jeito nenhum, tá? Então, é proibida a acumulação. Então, ele tem 6 meses e a cada 6 meses ele tem direito a férias, tá? E que funciona da seguinte maneira, também tem aquela questão, ó, de falta, ó, vou colocar aqui também, ok? Vamos lá. É a questão dos dias corridos e do período de falta, tá? Do período de falta. Então, vamos lá. Se ele faltou ao serviço mais de 3 vezes, tá? Mais de 3 vezes, aí ele tem direito de 20 dias corridos. Se ele faltou entre 4 e 9 vezes, 4 a 9 vezes, ele tem direito a 16 dias corridos. Se ele faltou de 10 a 15 vezes, tá? De 10 a 15, ele tem direito a 12 dias corridos. E se ele faltou de 16 a 21 vezes, ele tem direito a 8 dias corridos, beleza? Sem prejuízo de vencimento, direitos ou vantagem, o servidor poderá ausentar-se do serviço por 1 dia para doar sangue, doação de sangue, 1 dia. 2 dias para se alistar com o eleitor, 8 dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge ou companheiro, pais, filhos, enteados, menor, sob o guarda, tutela, irmãos também, tá? Tem direito a 8 dias consecutivos para se afastar sem prejuízo do seu vencimento. Sem prejuízo do vencimento, direitos ou vantagens, o servidor poderá ausentar-se do serviço por 2 dias para doação de sangue? Não, por 1 dia. Por 4 dias para se alistar com o eleitor? Não, por 2 dias. Por 5 dias para tratar de assuntos de interesse próprio? Existe isso lá? Existe isso no estatuto? Não, né? Por 8 dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge ou companheiro, pais, filhos, enteados. Isso mesmo, né? Aqui, ó. Tá aqui, ó. No inciso 3. São deveres do servidor. Assiduidade, ou seja, ele tem que comparecer, tem que ser assido. Pontualidade, não pode evitar atrasos, né? Urbanidade, ter a questão de trazer harmonia para o ambiente, né? Discrição, boa conduta, lealdade, tem que ter respeito às instituições, né? Ele tem que estar sempre observando as normas legais, tá? As ordens superiores também, exceto quando essas ordens, elas são ilegais, né? Aí não. Levar conhecimento da autoridade superior e irregularidades que ele tiver ciência em razão do seu cargo. Se ele tomou, sim, alguma coisa errada e ilegal, ele tem que levar isso à autoridade superior. É um dever dele. O que mais? Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público, né? Cuidar daquele patrimônio, cuidar da mesa, da impressora, né? Ter cuidado com o que tem ali, né? Naquele ambiente que você trabalha. Providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual sua declaração de família, sempre atualizar, né? Atender prontamente as requisições para a defesa da fazenda pública e inspeções de certidões para defesas de direito. Guardar sigilo sobre a documentação em assuntos de natureza reservada. Submeter-se à inspeção médica quando for necessário, né? Frequência, cursos regularmente de aperfeiçoamento e especialização. Tem que frequentar os cursos, né? Regularmente de aperfeiçoamento e especialização. Isso é um dever do servidor. Vamos lá, mais uma questão. São deveres do servidor de São Gonçalo, exceto? Zelar pela economia do seu material e conservação do patrimônio público? Com certeza, né? Lealdade e respeito às instituições constitucionais e administrativas a que servir? Sim. Observação às ordens superiores, ainda que manifestamente ilegais? Ainda que não, né? Observar, sim, as ordens superiores, exceto aquelas que são ilegais, né? Porque você vai ter que comunicar isso à autoridade competente. Guardar sigilo sobre a documentação em assuntos de natureza reservada, que tenha conhecimento em razão do seu cargo ou chefia. Beleza, pessoal? Vamos lá. O servidor é proibido o quê? Referir-se de modo depreciativo. Em informação, parecer o despacho às autoridades e atos de administração pública ou censurá-los, né? Para imprensa ou qualquer outro órgão de divulgação pública. Podendo, porém, trabalho assinado criticar. Você pode criticar, então você não pode censurar. Claro que vai depender da sua função pública. Retirar, modificar ou substituir livro ou qualquer outro documento, não, né? Não dá. Você não pode sair tirando as coisas, né? Do local que você trabalha. Nem mesmo apresentar documento falso. Muito menos, né? Valer-se do cargo para tirar proveito próprio. De forma alguma. Coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza partidária. Não. Participar da diretoria, gerência, administração, conselho técnico ou administrativo de empresa ou sociedade. Quando na condição de contratante, permissionário ou concessionário do serviço público. Não pode, tá? Não pode participar da diretoria, gerência e administração ou até mesmo de um conselho técnico de uma empresa ou sociedade. Na condição de contratante, tá? Não permissionário ou concessionário. De serviço público, tá? Não tem como. Se você trabalha no serviço público, você não pode participar ali de uma empresa, de uma sociedade que vai, né? Fornecer algum trabalho para o próprio serviço público. É esquisito isso, né? Não, não dá, né? Fornecedoras de equipamento ou material de qualquer natureza ou espécie a qualquer órgão municipal. Mesma coisa, porque isso também abre precedentes, né? Para a questão da corrupção. Por isso que não pode, né? Da consultoria técnica, que execute projetos e estudos, inclusive de viabilidade para órgãos públicos. É a mesma coisa. Entra nesse patamar. Ao servidor, é proibido praticar a usura em qualquer de suas formas no âmbito do serviço público, pleitear como procurador ou intermediário, junto a órgãos municipais, tá? Salvo se, quando se tratar da percepção de vencimento, remuneração, proveto ou vantagem de parente com sanguíneo ou afim até o segundo grau. Exigir solicitar ou receber propina. Óbvio que não, né? Tem como, né? Comissões, presentes, vantagem, não, realizando seu cargo de forma alguma ou ainda aceitar promessas e vantagens para receber vantagem, né? Não tem como. Bom, a gente vai parar por aqui, que está ficando longo, tá? Então, estamos nos aproximando do fim da nossa série de aulas de estatuto. Espero que vocês estejam gostando, tá? Fica aqui comigo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.